Bom dia, amigos da Arco Advice e da Traders Club. Aqui é Cristiano Noronha. Bom, nessa semana temos três novas pesquisas para o Presidente da República que serão divulgadas. Uma pesquisa do Data Poder, que pode ser divulgada nesta semana. Uma pesquisa contratada pela XP Investimento, com o Instituto IPESP. E uma outra pesquisa da Virtude Pesquisa. Todas as sondagens foram feitas por telefone. Um aspecto interessante é que a pesquisa Data Poder, em um dos cenários, incluiu o nome do ex-prefeito João Doria em substituição ao candidato Geraldo Alckmin. O que pode, obviamente, depender da performance de João Doria, aumentar ainda mais a pressão sobre Geraldo Alckmin diante do desempenho modesto que ele está tendo nas pesquisas de intenção de voto. Ainda com relação à questão sucessória, para esta terça-feira está previsto um manifesto que foi assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo ministro Aloysio Nunes Ferreira e também pelo ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Manifesto esse tentando unir as candidaturas, os partidos de centro, em torno de uma candidatura única no centro. Tendo como objetivo a união das siglas PSTB, Democratas, PTB, MDB, PRB, entre outros partidos. A Câmara dos Deputados tem uma extensa pauta, onde inclui projetos da pauta microeconômica. Há projetos, por exemplo, sobre a questão de duplicadas eletrônicas, o projeto de lei também relacionado à questão dos distratos, compras de imóveis. E um projeto muito importante para a pauta dos caminhoneiros, que é um projeto de lei que regulamenta o transporte de cargas. Ele define regras para segurança nas estradas, normas de contratação de seguro e também contratação dos transportadores, autônomos, de cooperativa ou empresa. Há ainda uma expectativa de um projeto de lei que trata sobre a questão da sessão onerosa. É um projeto de lei que não foi incluído na pauta da Câmara. Há uma expectativa de que essa votação possa acontecer ainda essa semana. O relator do projeto em plenário deve ser o ex-ministro Fernando Coelho Filho, o relator de plenário. A inclusão desse projeto em pauta depende de uma reunião, de um acordo entre líderes, que está previsto para acontecer nesta terça-feira, no início da tarde. Então, somente a partir dessa reunião, de acordo de líderes, é que esse projeto sobre a questão da sessão onerosa entrará definitivamente da pauta. Bom, a gente está começando o mês de junho, é praticamente o último mês de atividade intensa do Congresso Nacional, porque no mês de julho começa, terá início o recesso parlamentar e também o período de convenções partidárias. Então, o governo espera avançar o máximo possível ao longo desse mês, nessa sua agenda prioritária, como, por exemplo, o projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras. Desejo a todos uma ótima semana!